Transfona, Senhor, transfona, transfona o nosso olhar. Transfona, Senhor, transfona, transfona o nosso dia. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Transfona, Senhor, transfona, transfona o nosso olhar. Transfona, Senhor, transfona, transfona o nosso olhar. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir.